E o goleirão OZ feliz da vida agradecendo o Goiás por todo o apoio e convocado pelo Brasil. Felicidade lá na Celesta e uma vida sobrando aqui no Brasileiro depois de uma vitória contra o Sport Recife. Só que seguimos na vida dura agora encarando o Verdão lá no Allianz Parque. Temos o RB Bragantino e temos os dois amistosos do Brasa, Espanha e Dinamarca. E será que ele faz a estreia e desiste da seleção francesa? Ainda temos o Goiás pegando o Fluminense e vamos encarar também o Grêmio e o Vovô, o Ceará, cara. Até a abertura da janela que cogitam sim, mano, ter transferência do OZ e ainda por cima começa a Copa do Mundo. Será que a gente vai ser convocado pelo Tite? Passou da hora da gente mudar esse visu dele, né? Não vamos colocar um cabelo totalmente diferenciado, mas vamos mudar sim. E se liga, cara, no que que ele arrumou? Eu nunca vi um cabelo tão louco como esse desde os anos 90. Ele tá voltando no tempo. Pra mandar também, vamos tirar o bigodinho e vamos usar esse tipo de barba agora. Comenta aí o que vocês acharam. Vamos trocar essa luva vermelhona também e vamos comprar, véi. Tem várias opções e eu vou escolher essa aqui. Eu acho que não combina, né? Mas essa da Adidas simplesmente é espetacular. Vamos usar ela. E a chuteira a gente não muda, ó. Porque a chuteira literalmente é feita pra esse par de luvas que a gente adquiriu agora. Oi, rapaziada. Geração Gamer na parada. Brasileirão, Allianz Parque, Palmeiras e Goiás. Duelo de verdes. Taca esse dedo no like. Se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Me siga nas redes sociais. E comentem se você já teve aí na sua vida algum penteado diferente como esse do AZ, mano. Será que vai dar sorte? Eu espero que sim. Bola pro Danilo. Tá de frente. Toca no Wesley. O Palmeiras vem cercando o Goiás. Bola pro Piqueires. Procura a linha de fundo. É bem marcado. Olha pro meio. Tem opção. No Scarpa. Girou. Tocou no Atuesta. Palmeiras tocando muito. A bola botando o Goiás na roda. O chute ali. A zaga tá ligada no lance. Sensacional esse lance nessa câmera. Dá pra ver bem o que aconteceu. O Palmeiras veio. Bola de frente. A pancada. A bola já ia passando, mas com a mão esquerda. O AZ Junior. Aliás, o AZ, né? O AZ Junior é lá do FIFA 23. O AZ buscou. Vai, meu garoto. Aí o Danilo. O toque. Vem no meio pro centro. Avanti do Palmeiras. Ascarimbo lá no cantinho. A gente voa nela. Mais um Merentiel. Bateu muito bem. Dudu. Levanta ela. Merentiel Wesley. Sobra no Wesley. Busca o AZ no cantinho, moleque. E o Goiás achou um ataque ali na reta final da partida. Grande chance com Marquinhos Gabriel. Achamos um ataque. O AZ passou. Pediu. Vamos bater pro gol. O Everton encaixa. Eu não acredito. Vai que ele não deu rebote nesse chute. Fim de papo 1 a 0 pro Palmeiras. Bora, bora. Encarar o RB Bragantino jogando em casa. Alejandro. Espalma. O AZ buscar no canto. Mais RB. Bola no Natan. Pode experimentar. Preferiu voltar a jogada. Emiliano Martinez. Desloca ali na ponta pro Ramon. Ex-jogador do Flamengo. O lateral tenta trazer. Vai trazendo. Cava. Falta. Já bate rápido. Johan. Gira pra lá. Pra cá. Tocou pro meio. Alejandro. Bola no Ramo. Os Ramon Ramos. Desarmado. Johan. Tá de frente. Fintou bonito. Vai fazer um golaço. Tocou. Alejandro. Pra fora. O tapa no meio. Johan. Emiliano Martinez. Vai de frente. Vai experimentar. Toca no Arthur. Ele traz pro meio. Bateu no cantinho. Sensacional. O Z. A mãozinha esquerda e a direita estão trabalhando muito bem. Olha o tapa do Arthur. Bola no cantinho. A gente foi buscar com a canhota. Só que aí já tem bola parada com o Arthur. Sensacional. Espetacular de novo. Johan pra fora. Será que o AZ pegou ou o zagueiro tirou? Os dois, né, cara? A gente estava ali no lance também. Que jogo é esse? E teve falta aí pro Goiás. Teve bola na rede do Marquinhos. Gabriel. O que resultado tá sendo esse? Olha só a paulada lá no ângulo. O AZ defendeu tudo. E o Goiás achou um gol no finzinho do jogo. E vai acabar, hein, Juizão. Já deu tempo, Juizão. Já deu tempo. Ele deixou pra Chad seguir no lance. Tocou o Lucas Evangelista. Bola no Ramon. Aí já tá sendo roubado. Bola tava no meio já com os três minutos. Ele deixou o lance seguir. Que Juiz ladrão vai. Mano, naquele, cara, impressionante. Que roubado foi isso. Bola tava com o Praxedes lá no meio campo. Já com quatro. Já créstimo dos três que ele deu. Aí a bola por cima. Essa não tinha o que fazer. É brincadeira, velho. Na moral, que roubado foi isso. Caímos aí pra décima, sexta posição. Eram 12 pontos. A gente estaria em décimo terceiro, cara. Muito roubado, velho. Muito, mas muito roubado esse jogo. Amistosos da seleção. Mas parece que se a gente for pra Copa, mano, estaremos no banco. E olha só. O Perebinha, velho, tá como capitão da seleção brasileira. O Brasil bateu a Espanha por 1x0. E opa, chegamos a 7x5. E overall, de repente, a gente faz a estreia pelo Braza. Só que não, né? Banco de reservas novamente. E olha o Ederson, que é o titular. Bem feito, né? Brasil tomou 4x0 no Amistoso. O Perebinha tá brilhando, hein, velho. Ele foi eleito ali titular do Brasil e tá na seleção mundial anunciada. Terceira partida de hoje é no Maracanã contra o Fluminense. Bora conseguir a primeira vitória. E esperamos que o juiz não atrapalhe, como foi aí contra o RB Bragantino. Recupera o Fluminense. Olha o Alain, experimentou. Já foi buscar primeiro o OZ. Aí o Ganso experimentou de longe. Sensácio. Não, essa veio no susto. Eu não acreditava que o Ganso ia bater direto, cara. E a gente teve uma reação surpreendente. BH, Ganso. Aí bola no Cris Silva. Outra cavada na área de soco. O OZ afasta. Alain, Alain. Não, tá de brincadeira, velho. Ele pegou lá do meio campo. Deixaram ele chegar. Malandrão agora o Pedro Raul. Cavou essa falta e a gente tem uma bola espetacular. No último jogo o Marquinhos Gabriel guardou dali. Só que dessa vez não é ele quem bate. Mas quem bateu fez também. É gol do Goiás. O Felipe Bastos bota na rede. Camisa 8 caprichado, pai. 1x0. Vamos segurar aqui no Maraca. Matheus Martins encarou. Tocou para o Alain. Reclamou de um toque ali. Segue o jogo. Vem o Ganso de novo. O Alain cabeceia para cima. Graças a Deus, né, pai? Outra bola vem aí com o Netan. No meio do gol, tranquilinho. E vamos saindo lá com o Pedro Raul. Reta final do jogo. 40 minutos. Seguimos no 1x0. Bola ali perigosa. Volta, volta com o pai. Meu Deus. Assim não, né, véi? Quase deu ruim. Z despacha lá para frente. Luminense já tem a posse de bola novamente. Vamos ver quanto de acréscimo. E se não será roubado de novo. Juizão olha aí no relógio. Assinala. Vamos para 47. 92 então. Mais dois de acréscimo. Olha o Ganso. Penteou para lá. Para cá. Capricha, Ozê. Nos pés do Alain ficou com ela. Segura a bola do jogo. E o Goiás vence no maracalotado com o gol desse cara aí, ó. Felipe Bastos. E bola rolando contra o Grêmio. Vamos tentar o terceiro jogo sem perder. Jogo Barbosa. O toque no bitelo. Olhou o Elkson na área. E a zagueirão salvou e quase fez contra. Elkson de novo. Vai para o Campas. Bateu longe. A gente só acompanha. Linha de fundo para o Léo Gomes. Olhou, cruzou no Elkson. Vai. Afasta a defesa. Mais uma para o Grêmio. Aí o tapa no Campas. Vai chutar dali. Vai experimentar. É o que ele faz. Mandou na defesa do Goiás. Bola sobrando. O Juizão achou uma falta para o time do Rio Grande. Elkson de frente. Espalma. 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 Ó, Z. Pegou. Ele defendeu. Ele segura. Mais uma bola para não ir para a rede. Ó, Z. Júnior está lá demais no FIFA 23. E o irmão mais velho aqui no PES 2021 está arrebentando também. E o Elkson já manda ela fechadinha. Aí é onde complica só. Cara, essa bola ia em tiro de meta. O maluco voltou ela para o jogo para o Grêmio. Aí é inteligência artificial da Konami. Mesmo assim o AZ defende de novo. Elkson, Elkson de novo. Pelo amor de Deus. Não para. Não para. O paredão está pegando até vento. Bola com o Diogo Barbosa. O Grêmio é só pressão. Me atrevo a dizer que esse é o episódio onde o AZ fez mais defesas por jogos no total. Diogo Barbosa mais uma bola na área. Diego Souza tentou. Volta com o Grêmio. É uma blitz do time do Rio Grande do Sul. Aí Diego Souza. Cavou ela no campus. Apareceu o Elkson. Vai girar para o chute. Ele faz o giro. Perdeu. Volta no AZ. O AZ. O AZ. O AZ. Caraca. Defendeu. A gente saiu errado demais. Volta para o gol, AZ. Volta para o gol, AZ. Bola para fora. Que jogo maluco. Eu tentei. Eu confesso. Eu tentei driblar o Elkson ali para jogar para frente. E a gente se complicou. É melhor trabalhar só com as mãos, AZ. Mais Grêmio. Diego Souza. Olhou para a área. Não cruzou. Voltou ainda. Está pensando no que faz. Meteu essa no Elkson. Jonathan Roberts. Sensacional, AZ. Eu me atrevo a dizer que é uma das, se não há, mais difícil defesa da carreira desse goleiro. Essa tem que botar numa câmera linda. Se liga nessa. Olha só, cara. O domínio veio. Jonathan Roberts dominou. Olhou. Meteu de biquinho. Bola queima roupa. No cantinho. Olha onde o AZ foi buscar, mano. Espetacular o nosso goleiro hoje. Jonathan Roberts. É a pressão do Grêmio. A gente vai ter a maior nota da carreira. Eu imagino, né? No mínimo tem que ser. Defendeu até vento. O Grêmio recupera. Um minuto e meio. Já cresce. Uma bola é para o Goiás, hein? Vai, cara. Se o time tiver vergonha na cara aí com o treinador, aliás, e botar esse time para frente, a gente pode ter mais uma chance. Vamos lá, AZ. Pede essa. Pede. Já manda. Rifa ela lá no ataque. Vamos brigar. Não deu tempo, né? Zero a zero. Fim de papo. Partidaça do AZ. Não poderia ser diferente, né? O melhor em campo. Nota 7,5 para goleiro é quase um 10, velho. Absurdo de notão. E a gente consegue seguir a três jogos sem perder, sendo que dois pontos foram roubados contra o Red Bull. Eram para estarmos aí com 16 na nona colocação. Uma arrancada para um time que, sim, está brigando contra o rebaixamento. E no momento estamos a um pontinho deles. Está tudo embolado, mas a gente segue firme. Convocação final para a Copa do Mundo agora, hein, cara? Já sabemos até o grupo do Brasa. O AZ está lamentando o empate. Mano, será que ele não foi? Será? Ah, caraca, mano. Estamos, sim, convocados para o Brasil. E a gente vai ter que definir, né? Se a gente for para a Copa, aí sim a gente abandona a chance de ir para a seleção francesa. Até agora não temos convocação dos caras de lá. Bora, então, para o último jogo. Antes da abertura da janela, há rumores que, sim, o goleirão AZ pode ser contratado aí de um grande clube do futebol brasileiro. Vamos ver, né? A gente está fazendo, pelo menos nesse episódio, mano, um dos melhores, se não o melhor em questão de defesas difíceis e muito difíceis. Vem aí o Sobral chegando para o Vozão, bola para o Vina, experimenta e passa triscando a trave. Aí o Vozão chegando, Matheus Peixoto tentou a cabeceada, passou bem perto, se liga. Cruzamento veio, ele subiu entre dois zagueiros. Goiás lá no ataque, é o último lance da primeira etapa, hein? De olho nos caras. Tapa ali para o meio, errou. Errou feio esse passe, mas tem falta para a nossa salvação. Vamos ter uma bola parada, hein? Quem sabe? Último lance do primeiro tempo. Deixa o AZ chegar aí, mano. Vamos ver qual é. Vai mandar na área. E ele manda, defesa tira fácil, volta. Ah, Marquinhos Gabriel estava pedindo, cara. Ele não toca. Olha o AZ, tocou. Tabela com o Pedro Raul. Vem, Goiás. Toca na batida. Fominha, fominha para caramba, cara. Tinham duas opções, mas o AZ passando ali 0x0 o primeiro tempo. Pode lamentar, pode acabar, mano. Não pode ter 500 vídeos, mais 500 jogos, mais depois de uma defesa contra o Palmeiras. A gente não toma mais gol, exceto o roubado contra o RB Bragantino. Caraca, velho. Que fase, que partida, que momento do nosso paredão. Vem, bola na área. 8 minutos a gente vai carregando o Goiás aqui nas costas, no setor da defesa. E o ataque está magrinho, mas às vezes faz. Ah, mano, eu não acredito. Seria mais um milagre do AZ. Pelo amor de Deus, é de sacanagem, velho. A gente tocou na bola, ela beijou a trave, ó. Queima a roupa. E entrou lá na rede. Aí o Toca e mateu os peixoto. Girou, bateu, segura. Vamos lá, rapidinho, o AZ. Manda, manda. Vai, time, vai. Quero ver a galera toda indo para o ataque. Vamos, vamos, Goiás. Ah, não, velho. Eles não completam quatro passes aí. Três passes. Vai o AZ. Desespero agora para a gente buscar o empate. O AZ apareceu ali. Dá para chutar. Não, gol soltou. Pancada com a perna direita mesmo. E ganhamos o escanteio. Não adianta, velho. Perdeu por um, perdeu por dez. Dá no mesmo. A gente está chegando ali perto. Vem o Goiás. Bola levantada. É agora, é agora, é agora. Tirou a defesa. O AZ vem no pique. Vai, Goiás. Vai, Goiás. Falta, falta. Segue o lance. Vantagem. Aí toca. Na beirada, velho. O AZ está sozinho, irmão. Demorou. Agora no um, dois. Fuzila, fuzila. Dominamos errado. Volta com o Goiás. O AZ pede. Calcanhazinho não chega. Bola para o Bozão. Está sem goleiro, hein. Goiás recupera. O AZ volta para o ataque. Aparece e pede. Já toca de prima. A bola é boa ali na beirada. O AZ está passando. Pediu na frente e vai receber. Vamos para o cruzamento. Capricha. Levantou ali o gol. Inacreditável. Eu sei que você treme. Eu sei que o seu coração bate mais forte quando o AZ vai para o ataque. Comenta aí se você tem ou não tem esse sentimento também. 4 de acréscimo. Goiás jogando muito melhor na reta final. O AZ indo para o ataque ajudando o time a construir. E vai de novo. Pode ser a última agora, hein. Já não tem mais tempo para contra-ataque. Enfiada de bola. Agora faz, 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 faz. Perdeu. Perdeu, cara. A gente tem que treinar muito esse time no ataque. O Goiás está falhando demais. A defesa com o AZ está pegando tudo que é possível. Mas o ataque não está ajudando. E é nessa, né. 14ª rodada. Vai abrir a janela. A gente caiu para 15ª. Estamos com a mesma pontuação do 1º da zona, que é o Grêmio, com 14 também. Copa do Mundo vai começar. E a janela vai abrir nesse exato momento. Provavelmente os times estão aguardando ali, cara. Nenhuma proposta. Provavelmente os times estão aguardando essa Copa do Mundo para tomarem alguma definição. E quem sabe a gente receber ofertas. Estamos no grupo com Emirados Árabes Unidos, Grécia e a Bélgica, né. Então os dois primeiros jogos é para chegar vencendo todos. E decidir com a Bélgica já garantidos nas oitavas de final. Essa Copa do Mundo completa vocês vão conferir no próximo episódio e o futuro dele também. Tamo junto sempre e até mais, rapaziada.